Ninguém entra, ninguém sai. As principais vias de São Paulo debaixo d'água. Os dois maiores rios da cidade transbordaram e a capital paulista entrou em estado de atenção e de alerta. Seis pessoas morreram soterradas. O problema, em grande medida, está na natureza. Uma calamidade como a que houve ontem, temos que rezar para que não se repita. E bastaram alguns minutos para a cidade mergulhar novamente no caos. O trânsito parou nas principais avenidas. Os motoristas desligaram os motores e desceram dos carros. Num aglomerado urbano do tamanho de São Paulo, com toda essa impermeabilização que existe, a natureza se rebela. Quem teve a casa invadida pela enchente, não esquece. Da minha casa que era mais baixa, que eu não tinha reformado, chegava a mais de um metro de água. O que aconteceu, o que eu estou vendo aqui no helicóptero, olha que está o Hamilton nesse exato momento. Olha a sujeira, acho que está ali no Cebolão, não é? É isso, no Rio Tietê. No entroncamento, né? Meu Deus, olha o que tem de lixo aí, olha. Olha o que tem de lixo. Mas é uma coisa assim, impressionante, rapaz. Uma coisa impressionante. Já houve gestão passada que recebeu até dinheiro. Cadê o lixo aí? Põe o lixo aí, velho. Estou falando do lixo, você mostra a nossa cara aqui? Estou falando do lixo, você mostra a nossa cara aqui? Estou falando do lixo, você mostra a nossa cara aqui? Abre a imagem total aí. A imagem total do lixo aí. Olha o lixo que tem aí dentro do Rio Tietê. Já houve governos passados que receberam até dinheiro do exterior para limpar isso aí. Depois da calha é que melhorou bastante. O que conseguiu foi o Geraldo. Uma obra que só quem sente que teve engente é que sabe o que é. Mas a marginal está aí, está dada. E qual é a proposta deles? Destruir as marginais? E o pessoal vai andar de burrinho para ir até Guarulhos, tudo. Governador, sinceramente, tem jeito esse Rio Tietê, esse Rio Pirreiro, e o cara entre nós, falando de forma rasgada, não tem mais jeito esse negócio. Porque é uma sujeira, que é um troço que não tem tamanho. Tem, mas não é imediato. Tem jeito, mas não é imediato. Ontem nós criamos um auxílio moradia para as famílias atingidas pelas chuvas. De 300 reais durante três meses. Governador, o sonho de todo paulistano é ver o Tietê Linho. Queremos saber quando que a gente vai ver as águas do Tietê Linhoquinhas. Eu não diria que um dia o Tietê vai ficar com os olhos dela, de bonito e de cor. Lobo no pé do pelo, hein, governador? Lobo no pé do pelo, hein, governador? Eu acho que merece esse elogio, sem dúvida nenhuma. Lobo no pé do pelo, hein, governador? Obrigado.